E nós temos uma meta definida, que seria, vamos dizer assim, algo que seria a oferta alçada para a igreja. Eu nem ia falar sobre isso, mas abre em 2 Coríntios, no capítulo 9, no verso 6, e eu queria dedicar esse primeiro tempo da palavra para esse assunto, algo que eu não estava planejado em falar. O texto será 2 Coríntios, capítulo 9, a partir do verso 6, e a partir daí a gente vai lendo, e provavelmente até o verso 15, mas 2 Coríntios, capítulo 9. Então, veja, algo que precisa ser muito bem clarificado para você, algo muito bem esclarecido para você, para que você não seja enganado, nem se sinta tolido de todas as informações, para que você tenha total consciência do que acontece. Então, veja, a igreja, e antes da gente ler o texto, a igreja, ela nasceu com um objetivo de glorificar a Deus. A igreja nasceu com o propósito de honrar a Deus com tudo aquilo que ela é, com tudo aquilo que ela tem. Isso eu digo a igreja de Cristo, a igreja que nasceu após o advento de Atos, capítulo 1, Atos, capítulo 2, quando estavam todos reunidos no mesmo lugar, e o Espírito Santo veio e tomou conta de todas aquelas pessoas. Na verdade, Jesus apareceu depois que Ele ressuscitou dentre os mortos, Ele apareceu a mais de 500 pessoas. E Ele deu uma palavra, Ele estabeleceu uma promessa, vão para Jerusalém e fiquem lá, e do alto vocês serão revestidos de poder. E depois que vocês receberem este revestimento de poder, vocês então vão ser testemunhas para onde o Senhor lhes enviar, em Jerusalém, em Judéia, em Samaria, até os confins da terra. Desses 500, mais de 500 que ouviram isso, apenas 120 creram na promessa, e aí você já começa a entender a Bíblia como um todo. Por exemplo, quando Deus falou da libertação do povo de Israel através do juiz Gideão, isso está lá no livro de Juízes, eu não vou ler, mas Gideão foi um camarada chamado, Gideão teve medo, fez prova com Deus, e Deus falou, é você, Gideão acreditou. E ele saiu com um grupo grande para lutar a batalha a favor do povo, a favor do reino de Deus. E no meio do caminho, muitos daqueles que haviam sido separados, que haviam sido chamados, eles ficaram no meio do caminho porque eles não se permitiram ser escolhidos. E aí, daquela grande turma, se eu não me engano eram 10 mil, ou 20 mil, não lembro agora, sobraram apenas 300, 300, 300. Pouca gente fez uma grande obra, porque os planos do Senhor não serão frustrados. Deus usa quem está disponível, quem tem o privilégio de se permitir ser usado. Da mesma forma, quando houve essa diferença, quando o povo de Israel estava sitiado, quatro leprosos, gente reprovada pela sociedade, colocada de lado, saiu do leprosário e falou, se a gente vai ficar aqui, morre. Se a gente fosse entregar para o exército filisteu, também morre. Vamos lá. Chegaram lá, encontraram todo aquele acampamento vazio. Isso já está em Segunda Reis, se eu não me engano. E aí, quando voltaram, e eles ficaram quietos, eles falaram, não podemos esconder isso, porque hoje foi um dia de uma boa notícia. E contaram a toda a cidade, e todo o povo, ele foi satisfeito. Foi nesse momento que Jezabel foi pisoteada, foi morta, e depois os cães comeram a sua carne e nem teve como ser sepultada, porque ela estava atrapalhando o processo do povo de Deus. Os planos de Deus não serão frustrados. Deus usa quem Ele quer. Então, quando o Gideão foi tentar salvar o povo de Deus, ele achou que ia ser com uma grande multidão, e Deus falou, não, só aqueles é quem eu te mostrar. E assim foi. Quando o povo de Israel estava numa das batalhas, e foram muitas, contra os filisteus, ele usou quatro leprosos e não fez nada. E Deus deu a vitória. Quando Davi, ele foi fugido do seu palácio, ele foi para o meio das florestas, do campo, das estradas, se juntaram a ele homens desgostosos da vida, se juntaram a ele homens que eram marginalizados, eram rejeitados pela sociedade, e depois a Bíblia os identifica como os 600 valentes de Davi. E esses 600 valentes de Davi conseguiram derrotar o exército do Filisteu, que eles estavam morando em Ziclague. Enfim, é uma outra história, eu não quero falar disso, eu quero dizer que Deus usa quem Ele tem para usar. Você pode dizer amém, querido? Deus usa quem Ele tem. Ele não usa quem acha, não, eu posso, mas não quero, eu tenho... Não, isso é uma coisa nossa. Mas Deus usa quem Ele tem. Quem é de Deus é ousado por Deus. No momento do louvor, aqui no início do culto, eu estava perguntando, e antes da tela do pastor Lúcio falar sobre o dízimo que foi levantado, ou antes sobre a Evelyn falar sobre a oferta que foi levantada, eu estava me lembrando, para que Deus nos dá trabalho? Para que Deus nos dá dinheiro? Para que Deus nos dá sustento? Para que Deus nos dá salário? Para que Deus nos dá o dinheiro que nós queremos ganhar? Porque existem duas coisas distintas quando a gente está pensando em dinheiro. Uma delas são as minhas necessidades, e a outra são quais as necessidades do reino, ou quais as necessidades do povo de Deus. E a gente entra numa crise porque eu não posso amar ao próximo de uma forma equivocada. Eu tenho que amar ao próximo na mesma medida que eu amo a mim mesmo. Amarás, pois, a Senhor teu Deus, acima de todas as coisas, e amarás ao próximo, assim como você se ama. Então, eu amo a Deus acima de todas as coisas, eu amo ao próximo como eu amo a mim mesmo. Ou seja, o que eu quero para mim, o que eu sonho para mim, o que eu anseio para mim, o que eu tenho de planos para mim, eu também tenho de ter essa perspectiva para o próximo, para o outro. Ontem teve um evangelismo aqui da igreja, e alguns irmãos, 33, foram pelas ruas para ajudar a gente que não merece ser ajudada. Porque quem está na rua é porque quer estar. Quem está na rua é porque não trabalhou, é porque não estudou, é porque brigou, é porque é usuário de drogas, é porque está à margem, é porque quer uma vida sem responsabilidade. Mas, são as pessoas que precisam merecer para que a gente faça alguma coisa por elas? Ou nós fazemos por elas porque nós somos servos de Deus, e Deus coloca em nosso coração um desejo de amar, até mesmo aqueles que, aparentemente, para nós, não têm valor ou merecimento. E essa é a crise do ser humano, quando está se tratando de ofertar, de dizimar, de tirar de si, de cuidar do outro. E é isso que Mateus, capítulo 6, e nós vamos orar por isso mais tarde, fala, Buscai, pois, em primeiro lugar, Mateus 6, 33, Buscai, pois, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça, e as outras coisas serão acrescentadas. Então, a pergunta que eu me fiz é, para que Deus me dá dinheiro? Para que Deus me dá salário? Para que Deus me dá as coisas que Ele me dá? Ah, com um objetivo duplo. Primeiro, para que eu possa cuidar das minhas necessidades. Segundo, para que eu cuide da necessidade do próximo. E, à medida que eu não entendo esse domínio, ou essa intervenção, ou essa intromissão, que já seria uma palavra menos adequada para esse tipo de relacionamento de Deus com aquilo que Ele nos dá, eu acabo, com essa falta de entendimento, tendendo um posicionamento que acaba beneficiando apenas um lado mais interessante, mais importante, que tem mais valor para mim. E eu aqui, sou eu. Porque a natureza do homem, caída em Gênesis, ela trouxe para cada um de nós um problema do pecado. E, então, é dentro dessa natureza de egoísta, e dentro dessa dupla função daquilo que Deus nos dá, e dentro desse entendimento de que eu devo amar ao próximo, assim como eu amo a mim mesmo, é que existe o equilíbrio. Até porque lá em Coríntios fala, não adianta, não é o dinheiro que vai representar o amor, porque ainda que eu desse todos os meus bens aos pobres, se não tivesse amor, nada seria. Então, existe um equilíbrio no nosso relacionamento com aquilo que nós somos, e com aquilo que nós temos, ou aquilo que Deus nos deixa ter, que vai nos fazer liberar a vida de Deus. Porque Deus não nos tem dado o espírito de covardia, mas de poder, de amor, e de moderação, equilíbrio, uma coisa feita dentro daquilo que tem que ser feito. Então, quando existe um desequilíbrio, quando existe algo que não está bem moderado, ou que está desequilibrado, tem uma tendência, você perde. Agora, na verdade, como todo bom desonesto, quando há uma desonestidade, o desonesto acha que levou vantagem. Todo desonesto, quando faz a desonestidade, acha que levou vantagem. Sabia disso? Quem já foi desonesto aqui sabe do que eu estou falando. Todo desonesto, quando faz a desonestidade, ele depois vai e se gaba. Ah, me dei bem. Estava ruim e eu consegui fingir que estava bom. Estava quebrado e eu consegui me desfazer e agora o outro vai ter o problema do outro. E aí você vai vendo a desonestidade, ela vai trazendo esse aspecto de vantagem. E é exatamente isso que acontece com um ser humano ou com uma pessoa que acaba, vamos dizer assim, tendo uma compreensão distorcida do que é o relacionamento com Deus e com o reino de Deus na parte financeira, porque ele acha que está levando vantagem, mas não está. Então, quando a gente pega aqui o livro de 2 Coríntios, no capítulo 9, existem algumas chaves financeiras para aqueles que têm Deus no seu coração. Quando, também foi lido aqui em 2 Timóteo, esse mesmo texto do início do culto, quando fala que a mesma fé que habitava em sua avó, Holóide, em sua mãe Eunice, também habita em ti, Timóteo, uma fé não, uma fé não fingida. Espera aí, se existe uma fé não fingida, isso significa dizer que existe uma outra categoria de fé, uma fé fingida. Aí eu fiquei pensando, meu Deus, o que é fingimento? O que é fingir? E eu gosto do português. O que seria uma fé fingida? Não, não tem nada a ver com tingida, é fingida, uma fé fingida, se bem que quando você tinge, você finge que é novo. Mas o que é uma fé fingida? Uma coisa que tem a aparência que não é, mas que finge que é. Uma fé fingida. Isso é assustador, porque tem um monte de gente que tem uma fé fingida. E não é o tanto que dá, tanto que Ananias e Safira deram 50%, mas fingiram. Então, não é o valor, não é a quantidade de dinheiro, não é o montante em moeda, mas é o tanto do sentimento que você coloca ou aquilo que, na verdade, impera como valor no seu coração. a fé não fingida é aquela fé autêntica, a fé verdadeira, a fé perfeita, ser de perfeitos. Por isso que a questão é ser inteiro, íntegro, perfeito, fazendo parte do todo, não sendo colocado para fora uma parte imperfeita que saiu do todo e fingindo que faz parte do todo. Foi isso que Ananias e Safira fizeram. Fingiram que estavam fazendo o que todo mundo estava fazendo, porque estavam no mesmo espírito, mas estavam fingindo, porque não faziam. Então, veja, uma fé fingida, um amar ao próximo na mesma medida que eu me amo, um equilíbrio, não covardia, mas um equilíbrio, uma não timidez, mas uma verdade. E a pergunta é, por que Deus te dá as coisas que você precisa? Ou por que você precisa das coisas que você tem? Ou veja, você faz parte de que reino? Porque se você faz parte do reino de Deus, você vai entender que é sim importante colaborar com pessoas que estão lá em África. É importante colaborar com os moradores de rua que estão alcoolizados e usuários de droga na Lapa, ou na São Espena, ou aqui nas ruas da Afonso Pena, ou da Tijuca, como foi para o evangelismo de ontem. É preciso também você entender que dentro da igreja tem gente que precisa. Há dois domingos atrás ou três eu fiz um levantamento, esse levantamento foi totalmente digitado, tudo aquilo que a pessoa precisa a nível espiritual e a nível material, eu fiz isso pessoalmente, vai haver uma reunião com os oficiais no dia 1º de julho e nós vamos tratar de como nós vamos atuar nas necessidades para os membros da igreja, mas uma questão veio, o que é pobreza? Porque para mim, que mora na Conde de Bonfim, num apartamento que tem garagem, controle remoto no portão e eu tenho ar-condicionado, pobreza, talvez seja uma coisa inferior àquilo. Para alguém que mora num kitnet apertadinho de 30 metros quadrados e paga um aluguel que já não consegue pagar, pobreza tem outro sentido. Para quem mora numa comunidade e mora numa casa de laje ou é diferente para quem mora na comunidade e tem uma casa de telha ou numa casa de madeira e para quem mora na África a pobreza tem um outro sentido. Então, a pobreza não é algo fixo, não é algo rígido, não é algo pré-estabelecido. Então, ao mesmo tempo, eu posso me considerar rico e ao mesmo tempo eu posso me considerar pobre. Depende da referência que eu tenho. E a Bíblia, ela não fala de quantidade de valor, mas ela fala que aqueles que querem ficar ricos vão sofrer. Porque isso significa dizer a insatisfação com aquilo que eu tenho. Querer uma referência acima daquela que eu mesmo conquistei e acima daquela que eu mesmo produzi. Então, eu quero ficar rico, eu quero ser como o outro é e eu não sou. Mas, não é questão de dinheiro porque vai ter mais pobre do que eu e vai ter mais rico do que eu, é questão do que eu sinto. então esse nosso relacionamento com dinheiro ele vai se tornando um pouco distorcido e muitos vão para a igreja para ganhar dinheiro. E é uma denúncia que eu tenho feito aqui na igreja sem me intimidar por uma igreja cheia de bancos vazios como essa nossa porque se eu estivesse falando que você vai prosperar, você vai colocar a sua fé em ação, Deus vai te honrar e isso significa que você vai ganhar dinheiro, isso significa que você vai vencer na vida, isso significa que tudo vai dar certo e bancos estariam bem mais cheios do que estão. Mas quando eu digo o objetivo é o mesmo mas busque o reino de Deus, busque a presença do Senhor e essas coisas vão ser acrescentadas. As pessoas não querem ouvir isso. Então existe um espírito de intimidação que tenta fazer com que a linguagem do reino ela seja desbancada pela linguagem do mundo. Existe um espírito de intimidação que tenta calar a voz de homens e mulheres que fazem a coisa certa para dar voz a homens e mulheres que esquecem de que são movidos por um espírito de moderação. Aqui na igreja a gente não se intimida e pagamos um preço por isso, pagamos um preço pela não intimidação deste mundo que quer de alguma maneira satisfazer os interesses que cada um de nós tem. E lamento se você é crente e tem interesses nesse mundo. É complicado para você. Seus interesses devem estar na eternidade porque se seus interesses estiverem aqui você é a pessoa mais infeliz de todas as pessoas na face da terra. É o que diz a Bíblia. Infelicidade dentro da igreja é. É só buscar o reino de Deus pela coisa errada. Aqueles que buscam as coisas desse mundo são os mais infelizes de todos os homens. Então veja, entenda aquilo que Paulo diz aqui em 2 Coríntios capítulo 9. verso 6. Lembrem-se. Aquele que semeia pouco também colherá pouco. É a lei da semeadura. E aquele que semeia com fartura também colherá fartamente. Agora, cada um dê conforme determinou em seu coração. Não com pesar ou por obrigação pois Deus ama quem dá com alegria. e Deus é poderoso para fazer que lhes seja acrescentada toda a graça. Não é só a graça financeira, mas toda a graça para que em todas as coisas, não é só uma coisa, mas é em todas as coisas. Não é só durante um tempo, mas em todo o tempo. não é só tendo uma parte, mas tendo tudo o que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que texto espetacular. Que texto negligenciado. Que texto roubado pelo espírito deste mundo que nos faz esquecer que aquele que é poderoso, ele pode fazer que lhes seja acrescentada toda a graça. Para que em todas as coisas, para que em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transbordem em toda boa obra. Que texto espetacular que fala de um Deus que é poderoso para fazer que lhes seja acrescentadas todas as coisas. A grande dificuldade, dificuldade, a grande dificuldade não é falar das nossas necessidades, não é conhecer as nossas fraquezas, não é interpretar aquilo que nos falta, porque sabemos a grande dificuldade é qual é a solução. Qual é a solução para satisfazermos as nossas necessidades financeiras? E temos verdadeiras e não tem a ver com dinheiro, tem a ver com referencial que você tem. Aqui dentro eu tenho gente mais rica, aqui dentro eu tenho gente mais pobre, aqui dentro eu tenho gente que acha outro rico, aqui dentro eu tenho gente que acho outro mais pobre, porque isso não tem a ver com dinheiro, tem a ver com uma filosofia da sua cabeça do que você acha. Qual é a solução para as necessidades financeiras? Qual é a solução para as necessidades sentimentais? Qual é a solução para as necessidades emocionais? Qual é a solução para as necessidades familiares? Qual é a solução para as necessidades físicas ou de saúde? Qual é a solução para as necessidades de nós, nós, nós? Laços que você se mete e você precisa desatar esses nós. Essa igreja, ela tem apontado que Jesus, apenas Jesus, que o reino de Deus, apenas o reino de Deus, é a saída para toda a graça em todas as coisas e em todo o tempo, vocês transformem em toda boa obra. Por isso que essa igreja é uma igreja missionária. É uma igreja que se ocupa com o chamado, que tem sido uma crise para um monte de gente. Ah, qual o meu chamado? Para onde que eu vou? O que fazer? Onde que eu tenho que ficar? E aí o pastor, ele fala, tem que ser exclusivo. Não pode ter a desculpa de que você faz tudo. Você tem que saber qual é a sua identidade. Você tem que conhecer o que Deus quer para a sua vida. Você tem que interpretar qual é a direção de Deus para a sua vida, para o seu tempo. Porque existe uma justificativa. Eu faço tanta coisa, mas não é isso fazer tanta coisa. É você fazer o que você foi criado para ser feito através da sua vida. É você ser uma ferramenta útil nas mãos do Senhor. E é isso que tem a ver com o serviço, é isso que tem a ver com o chamado. E é isso que libera no mundo espiritual todas as coisas para a sua vida. Todas as coisas. Eu não prego sobre prosperidade financeira. E não digo para você que se você der o seu dízimo, ou der a sua oferta, você será liberado. Claro, isso é fato. Mas a gente não se ocupa dizendo isso aqui o tempo todo. Eu não prego para você dizendo que Jesus vai te satisfazer e vai trazer para você a sua família. Não, claro que você precisa disso. Eu não prego aqui o tempo todo dizendo que Jesus vai curar as suas necessidades emocionais. Claro que você tem problemas emocionais. Claro que você tem problemas sentimentais. Claro que você tem problemas financeiros. Claro. Sabe por quê? Porque todos nós, todos, estamos debaixo do pecado. Essa é a consequência do pecado. E Deus encerrou a todos debaixo do pecado. Para usar de graça para com todos. Eu não posso cuidar de uma determinada área da sua vida porque você tem muitas áreas na sua vida. Existem pessoas. Por exemplo, eu peguei um Uber. Queridos, eu fui fazer uma viagem para um congresso. Sabe quando dá tudo, tudo, tudo errado de uma vez só? Foi dessa vez. Deu tudo, tudo, tudo errado. E eu consegui dar graças em todas as coisas. Estou feliz. Mas eu peguei um taxista e vinha falando com ele sobre alguma coisa. E ele, bom de papo, é Uber. E vinha falando com ele sobre algumas coisas. Ele é bom de papo, falando, falando. E ele viu eu, o pastor Carlos e Claudemir. E nós não nos identificamos como pastores. E ele começou a conversar sobre viagem. Começou a falar sobre Camboriú. E aí eu falei, é, lá em Camboriú tem jogo, né? Ele falou, tem. Aí eu falei, pois é. Eu já estive em Las Vegas. Estive com a minha esposa e com um casal de amigos. E lá em Las Vegas tem muito jogo, muito cassino. Também tem muita prostituição. Também tem muita droga. Ele falou, é o paraíso. O pastor Carlos atrás começou a rir. Aí cutucou o Claudemir. Como é que ele vai sair dessa? Para mim era o inferno. Para ele era o paraíso. A pergunta é, o que você busca na sua vida? Porque se você busca uma igreja. Ou se você busca um ministério. Para satisfazer uma necessidade do seu inferno. E qual é o seu inferno? Seu inferno é falta de dinheiro? Então, você vai querer resolver os seus problemas financeiros. Quem não quer? Quem não quer? Não tem limite para você gastar dinheiro. Não tem limite para as suas necessidades financeiras. Não tem limite para os seus sonhos, para os seus planejamentos. Eu estive olhando os pedidos e ali vi. Tem gente que pediu uma caixa d'água. Teve gente que pediu uma televisão de 43 polegadas. A tendência natural, humana, da nossa mente, que entra dentro de uma lógica é, ah, é mais importante uma caixa d'água do que uma televisão de 43 polegadas. Mas aí eu parei e o Espírito Santo ministrou. São sonhos de filhos. São sonhos de filhos. Não entenda o valor das coisas pelo tamanho do dinheiro que as coisas custam. Entenda o valor das coisas pelo sonho daquilo que os filhos querem ter na vida deles. E eu até lembrei de um texto do Joel Comiskey. Sonhas e ganharás o mundo. Então, veja. A gente se limita no nosso sonho para o tamanho que disseram para a gente que a gente tem que ter. Então, disseram para você. Você tem problemas emocionais. Tu limita a tua vida ali. Eu te pergunto, e daí? Disseram para você. Você é pobre. Você é duro. Você não tem dinheiro. E daí? Eu tenho aquilo que Deus quer me dar. Disseram para você. Você tem deficiência. Eu não sei se você foi essa criança, mas eu, quando eu era mais novo, está aqui a minha irmã mais velha, que não me deixa mentir, eu fui diagnosticado de todo tipo de doença. Na época não tinha esses nomes TDAH, TDAH, TDE, TDI, TDF, GH. Mas eu era problemático. E não tem problema. Então, se a igreja foca no problema, ela esquece, ela perde a visão. Ela fica medíocre. Esquece do reino, que não é o reino deste mundo, que nos oferece tantas impossibilidades, tantas dificuldades, tanto pecado. E para mim, pecado é terrível. Para outros, o pecado é o paraíso. E é assustador, porque naquela hora o Espírito se ministrou ao meu coração. Porque se eu discordo dele, ele fica chateado comigo. Porque hoje, a cultura e o pecado se tornaram uma coisa só. E quando eu discordo do que a pessoa faz, a pessoa fica chateada comigo. Eu não posso mais discordar. Estava conversando essa semana com o pastor Lúcio, e estava falando da difícil missão de ser profético, de ser homem de Deus nesse tempo. Porque quando a gente fala uma coisa que você não quer ouvir, que a igreja não quer ouvir, que as pessoas não querem ouvir, traz para o lado pessoal e fica com raiva do pastor, chateado com a palavra, aborrecido com a igreja. Por quê? Porque a verdade não é algo que é desejado por tantos. Então veja, a Bíblia diz que Deus é poderoso para lhe fazer que seja acrescentada toda a graça, para que em todas as coisas, em todo o tempo, tendo tudo que é necessário, vocês transformem toda a boa obra. Acho que Paulo pegou a palavra toda e começou a falar, eu tenho que falar o que é o tudo, o que é o completo, o que é um todo. E para não deixar dúvida, ele explica. Verso 9, como está escrito, distribuiu, deu os seus bens aos necessitados. A sua justiça dura para sempre. E aí, verso 10, aquele que é Deus, aquele que supri a semente ao que semeia e o pão ao que come, também lhes suprirá e multiplicará a semente e fará crescer os frutos da sua justiça. Bom, verso 10, então, me afirma que existe alguém que supri a semente que eu semeio. Se eu não semear a semente, serei suprido de semente? Não. Se eu não semear a semente, aquele que supri a semente, supri só para um tipo de gente, para aquele que semeia. Pronto, eu voltei só para a questão do dinheiro. Paulo está escrevendo isso daqui, e ele está falando sobre a necessidade de apoio para a obra de Deus. Ele sendo missionário, ele está escrevendo para os corintios. Antes, ele fala sobre a igreja da Macedônia, que era uma igreja muito pobre, que era uma igreja que era miserável, que era uma igreja que, da sua extrema pobreza, ofertou com rica generosidade. Então, não é questão do quanto a pessoa tem, é questão do quanto a pessoa acredita. Do quanto a pessoa acredita. Então, você vai vendo que, o que Paulo está falando aqui, é sobre o reino de Deus, sobre a vida com Deus, sobre a importância que você tem que dar para os outros. Ah, no dinheiro? Claro, também, com certeza, mas é só isso? Não. Essa semana, dentro do avião, e olha que eu andei de avião, dentro do avião, tinha lá a revistinha, e na revistinha tem uma sessão do filósofo, eu sempre leio, era o Hélio, 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 esqueci o nome dele, e ele falava lá, quanto mais velho eu fico, mais eu aprendo que a minha alegria é fazer outras pessoas felizes. E a minha tristeza, se você quiser dar uma entrada no site da Gol e olha lá na revista desse mês, está lá, está escrito isso lá, a minha tristeza é ver aquilo que eu já fiz e que prejudicou, que atrapalhou, que entristeceu a vida do outro. O mundo está começando a perceber que quando você ajuda, que quando você abençoa, que quando você cuida, que quando você libera para o outro, quem ganha? É você. Porque a Bíblia não foi escrita para os crentes. É, sabia? Não. A Bíblia não foi escrita para crentes. A Bíblia foi escrita para os homens. E ela se cumpre para quem está na igreja e para quem está fora. Para os crentes e para os incrédulos. E aquilo que se faz em cima da palavra do Senhor, se libera, seja para quem quer que seja. Ah, porque fulano está lá no mundo, mas está sendo abençoado. Claro, está cumprindo a palavra. Você está dando a igreja e não cumpre a palavra, não vai ser abençoado. E o que a palavra quer dizer? Ela está dizendo que você precisa se ocupar com aquilo que é a necessidade do outro. Então, por exemplo, eu fiquei extremamente alegre, extremamente honrado, extremamente feliz, porque eu vi ontem uma igreja que se mobilizou. Na verdade, o dia do jogo do futebol foi quarta-feira, domingo passado, domingo passado, teve o jogo aqui de tarde. Foi muito legal, porque o pessoal veio, subiu, montaram um esquema e tinha pipoca caída para o chão e tinha um monte de movimento. Acabou o jogo, cada um foi pegando, organizando a sua parte em meia hora, 15 minutos, sei lá, cada um fez um pedaço, tudo estava no lugar, tudo arrumado, não houve necessidade de ficar pedindo, um pegou a vassoura, o outro pegou a pá, o outro arrumou a cadeira, o outro pegou um pano, o outro apagou a luz, o outro tirou não sei o que, o outro carregou uma coisa. Isso é maravilhoso, isso é fantástico, isso mostra uma igreja que se importa. Ontem no evangelismo, 33 pessoas para ir para a rua, para evangelizar no meio da rua, à noite, quem, abre aspas, não merece. Isso é o tipo de igreja que se importa. E o pastor Lúcio falou, e havia um clima leve, parece que estava todo mundo aqui porque queria estar. Ninguém estava aqui forçado, ninguém estava aqui na marra, mas porque queria estar. Isso é fantástico. Então veja, à medida que você descobre isso, você descobre a vida, e aquele que supre a semente, ao que semeia, e pão ao que come, também vai lhe suprirar, e também aumentará a semente, e vai crescer os seus frutos de justiça. Seguinte, verso 11, vocês serão enriquecidos financeiramente, está certo isso, queridos? Também. Vocês serão enriquecidos apenas emocionalmente, está certo isso, queridos? Também. Vocês serão enriquecidos apenas no convívio da sua família, está certo isso, queridos? Também. Vocês serão enriquecidos apenas no convívio do seu trabalho, ou de uma forma secular, ou profissionalmente falando? Também. Eu serei enriquecido de todas as formas. Porque não adianta eu ter uma coisa, e ficar com a cabeça presa em outra. Não adianta eu resolver um problema, e criar outro. Não adianta eu ter dinheiro, mas não ter paz. Não adianta eu ter paz, mas não ter dinheiro, complica, porque acaba eu não tendo paz. Então veja, eu serei enriquecido de todas as formas. Para quê? Para que eu trabalho? Para que Deus vai me dar aumento? Para que Deus vai me dar emprego? Para que Deus vai me dar salário? Para que Deus me colocou na empresa? Para que Deus me deu a minha sabedoria? Para que Deus me fez conhecer o que eu conheço? Para que Deus me fez ser quem eu sou? Para quê? Uma vez eu ouvi um pastor falando que os nossos médicos, os nossos juízes, os nossos cientistas, os nossos melhores compositores foram roubados por Satanás. E não usam o dom que Deus lhes deu para glorificar ao Deus dos céus, para não servirem ao reino de Deus. Mas para que eu vou ser enriquecido de todas as formas? Para que Deus me deu dons? Para que Deus me fez chegar onde eu cheguei? Para que Deus me dá o que eu tenho? Para que Deus... Ah, para que eu possa ser generoso em qualquer ocasião. E o meu intermédio, não é pelo intermédio da igreja, porque parece que igreja, a igreja está na nuvem. Eu estava pensando também, quando eu falei, pensando sobre dinheiro mais cedo, na hora do louvor, me veio a ideia do dízimo, que é entregue aqui, e me veio a ideia do banco. O banco é a nuvem, né? É a nuvem. Você bota o teu dinheiro lá, você vê o dinheiro em espécie, você vê o papel na mão, não vê, mas está lá o dinheiro na nuvem. Você pega o teu cartão, passa na máquina, você mexe com o dinheiro? Não, você tira de uma nuvem e coloca para outra nuvem, você não vê. E às vezes aquilo que a gente não vê, como diz o ditado, o que os olhos não veem, aí tu recebe teu salário, está na nuvem, aí já tem um sugador de nuvem. que é o débito automático, que é o sugador de nuvem, que é o empréstimo compulsório, sugador de nuvem, que é o pagamento do boleto, sugador de nuvem, e você pega e vai sendo tudo debitado, você é roubado na sua primícia. A sua primícia é retirada de você, sutilmente, modernamente, tecnologicamente, praticamente, simplificadamente, e a sua primícia vai sendo roubada de você. Primícias são para Deus. Em primeiro lugar, o seu reino, em primeiro lugar, a sua justiça e as demais coisas, mas a minha nuvem, a minha praticidade, a minha tecnologia, o meu aplicativo, ele me rouba a minha primícia. eu não vejo. E aí, quando eu vou dar o dízimo à igreja, o meu dinheiro já acabou. É quando você está sendo roubado, quando você está sendo suprimido, quando você está sendo defraudado, e ainda se sente na vantagem. Porque o desonesto é assim. Quando ele faz uma coisa desonesta, ele acha que ele está tendo vantagem. A nuvem, ela não só engana você, quando ela te coloca um negócio lá, chamado limite do cheque especial. Que aí, eu poderia dizer que é o verdadeiro inferno. Se o inferno for um buraco, se o inferno for um poço sem fim, se o inferno for uma coisa que você não tem e que você não pode se aproveitar e você usa daquilo que não é teu de direito, cheque especial, limite de cheque especial é o verdadeiro inferno. E você diz que é bênção. E você diz que é providência de Deus. e você diz que é... Não, querido, não é isso que a minha Bíblia fala. A minha Bíblia fala, diz que eu terei para emprestar. Não que eu vou ficar pedindo emprestado. Então, veja, claro, existem exceções, situações momentâneas, uma coisa que acontece assim, de repente. Uma exceção é uma exceção. mas tem gente que vive do limite do cheque especial. Tem gente que acha que o limite do cheque especial, que é essa nuvem que suga, que rouba, por que eu estou falando disso? Porque aquilo que a gente não vê, a gente não costuma valorizar. Então, você não vê para onde o seu dinheiro está indo, você não valoriza o seu dinheiro. Por isso que a Evelyn fez aqui a prestação de contas, para que você veja para onde o seu dinheiro está indo. E é por isso que tem muita gente que tem raiva de dar o dízimo na igreja. Porque o pastor Ângelo, o pastor Lúcio e muitos pastores de muitas igrejas usam o dinheiro para as suas próprias vidas. Mas porque não existe honra, não existe reconhecimento da liderança, não existe gente que ama os seus líderes, está a raiva de ver que o líder está vivendo a vida boa e eu estou vivendo a vida má. O líder é rico e eu sou pobre. É mais fácil chamar o líder de ladrão do que entender que ele faz a coisa certa e você está tendo escolhas equivocadas. E aí isso te dá raiva, te trava no dízimo. O teu enriquecimento fica travado naquilo que você pensa, naquilo que você imagina, naquilo que você limita para a sua vida. E aí você começa a limitar a sua vida. Aí chega uma hora que o cerco aperta, que a situação fica crítica e que te faz falta. E aí você não pode mais ofertar, você não pode mais dizimar, você não pode mais abençoar. Veja, sai do dinheiro, vem para algo agora que, por exemplo, que está me fazendo muito bem e muito mal. Eu li um texto de provérbios que diz assim, o paciente é melhor do que o guerreiro. Me complicou esse texto. eu já li a Bíblia várias vezes, mas esse texto me pegou de jeito. Eu não sei se acontece contigo que Deus te pega de jeito com os textos pequenininhos. O paciente é melhor do que o guerreiro. Eu sempre falei, boi selvagem, né, bora, bora, daqui a pouco, aí Deus fala comigo, beleza, o paciente é melhor. Eu falei, como assim? Espera aí, calma, calma. Mas esse mesmo texto de provérbios, esse mesmo livro de provérbios, em outro texto fala, o que dá alívio, receberá alívio. Será que isso é verdade? Será que funciona? Será que de fato isso acontece? Ou será que eu tenho medo de dar, porque eu acho que eu não vou ter para dar, ou vai me faltar? Porque muita gente não dá dízimo e eu não olho quem é dizimista e quem não é, muita gente não dá porque diz, eu não tenho para dar. Tem. Só que a sua prioridade é outra. A sua primícia, o seu coração, tem outra coisa que está em primeiro lugar. Eu não tenho tempo. Tem. Só que o seu coração está em outro lugar. A sua primícia é outra. É terrível quando alguém fala, o meu trabalho, o meu trabalho me toma, o meu tempo, pede demissão. O meu trabalho não me deixa servir a Deus. Sai. Que radical, pastor. Entende? Você é livre, você faz o que você quiser. A Bíblia fala que nós fomos liberados de todas as coisas, mas aquele a quem nós obedecemos, desse, nós nos tornamos escravos. e aí você vem para o Ministério de Palavra da Verdade, vem para o culto, sabe qual é o meu desejo, querido? O meu desejo é que você fique rico. Vira para o senhor e me fala, o pastor quer que você seja rico. E quero mesmo. Mas, infelizmente, a parte ruim é que a maioria dos que eu vi ficarem ricos ficaram pelo meio do caminho. Infelizmente. É tenso, mas é fato. quanta gente que orou pedindo um emprego, pedindo uma oportunidade, pedindo uma promoção, pedindo isso, pedindo aquilo, daqui a pouco, a minha mulher já não serve mais porque agora eu estou em outra, o meu marido não serve mais porque eu estou em outra, o meu bairro não serve mais, eu vou morar na Barra, o meu carro não serve mais, eu quero outro. Então, às vezes, a gente esquece para quê? Para quê que Deus me dá o que eu tenho? e a gente fica sutilmente usando Deus para aquilo que eu quero e não aquilo que Deus quer para mim. Aí, eu quero que você seja rico, mas que seja um rico que, desde que entenda, é que é para você ser usado para a bênção. O dono da Colgate fez isso, ele conseguiu, dizem, eu não conhecia ele pessoalmente, mas dizem que ele dava mais do que metade do seu salário, alguém chegou a dizer que ele deu uma época de 90% de aberta. Para mim, esse cara ama o reino de Deus. Ah, será que teve algum pastor que roubou ele? Claro. Será que teve alguma desonestidade no meio do caminho? Será que teve alguém que se deu bem e defraudou? Pergunta para mim se eu já ofertei para alguém que depois me enrolou. Mas o problema é que quando você oferta, você libera o seu coração. Quando você oferta o seu tempo, você libera o seu coração. Quando você oferta o seu dinheiro, você libera o seu coração. Quando você oferta o seu amor, perdão, é a mesma coisa, você libera o seu coração. Quando você libera misericórdia, você libera o seu coração. Conhecereis a verdade e a verdade vos... Então, eu não quero enganar ninguém, então nessa igreja você não vai ouvir a gente falar de que você vai ficar rico, mas você vai ficar e é capaz de você sair daqui depois, se você não souber controlar, só souber se dominar. A gente tem essa tendência natural de querer para si mesmo. A gente tem a tendência natural, a nossa carne vai querer para si mesmo e é aí que está o reino de Deus. O reino de Deus está no outro. O reino de Deus está aí você crucificar a sua carne, está em você ficar perdido, vendido, prejudicado, em você ficar sem nada, em você ficar sem saída, não por sua própria imaginação, mas segundo aquilo que Deus mandou você fazer, porque senão você vai fazer um monte de bobagem em nome de Deus, em teu nome fizemos, em teu nome fizemos, nunca vos conheci. não é só questão de liberar, abençoar, de dar, é questão de Deus olhar para você e Deus te dizer o seguinte, foi para isso que eu te fiz, para que você possa ser generoso em toda e qualquer ocasião. Sabe o que esse texto fala? Sabe o que o reverso prega? Sabe o que essa igreja prega para você? generosidade. Sabe o que é conhecer o seu chamado? Sabe o que é trabalhar para o Senhor? É ser generoso. Sabe qual é a crise que impede você de fazer alguma coisa? Para que eu vou ser bom se todo mundo é ruim? Para que eu vou ser generoso se ninguém toma conta da minha vida? O que você acha de alguém que dá presente só para ganhar depois? E tem um monte de gente fazendo isso aí com dízimo. Mas aí pode porque está na nuvem e o que os olhos não veem o coração não sente. Então se eu dou presente para ganhar está ruim mas se eu quero dar somente porque eu já dei muitos eu também me sinto no prejuízo o tempo inteiro se você ficar olhando ninguém merece que você faça nada por ninguém. Ah vamos cuidar de criança para que? Qualquer dia vai crescer. Tem gente que olha para as crianças da África e fala ah cuidar para que pastor vão morrer mesmo todos tem AIDS para que fazer queridos eu ouvi isso isso não é tese isso é prática tirar esse bicho para que do pé daqui a pouco eles voltam para a terra voltam a ter bicho no pé de novo sabe aquele negócio que dá no pé aquele bichinho tirar para que então a pergunta que eu te faço é ser generoso para que porque se você vai ser generoso não pastor pregou sobre generosidade eu vou ser generoso que eu vou me dar bem se você for generoso para você se dar bem quebrou o processo espiritual claro que eu estou falando aqui para pessoas espirituais amém eu estou falando uma coisa espiritual eu estou falando uma linguagem espiritual eu estou dizendo algo espiritual eu estou falando uma realidade espiritual eu estou contando um segredo espiritual e se você quiser interpretar isso de forma carnal você vai ter milhões de interpretações mas quem é espiritual está entendendo o que eu estou falando de forma espiritual então veja se você entender que tudo que Deus te deu tudo que Deus te dá tudo que Deus te fez não foi para que você ficasse chateado porque não tem mais aborrecido porque o outro tem e você não tem lutando para ter porque você quer ter e se você não tem você é uma vítima se você esquecer disso tudo e começar a pensar o que Deus me deu ele me deu para ser generoso a beleza que Deus me deu física é para eu ser generoso o dinheiro que Deus me deu é para eu ser generoso o amor que Deus me deu é para eu ser generoso e aí eu vou esquecer de me colocar no centro e vou colocar o meu Deus no centro de todas as coisas verso 10 aquele que supre a semente ao que semeia então qual é a semente que você quer qual a sua necessidade o que você precisa concreto subjetivo físico ou mental espiritual ou natural o que você precisa aquele que supre a semente ao que semeia e parece que a semente é diferente do pão a semente vem antes do pão também lhes suprirá e aumentará a semente não vale aumentar o pão vale aumentar a semente então aquele que supre a semente o que você precisa aquele que supre vai te dar mas vai te dar verso 11 para que para que possam ser generosos em qualquer ocasião o que você precisa ou não vai te dar o que você precisa